Leandro de Judá Razão da nossa fé Fonte de vitória Escrito de um guerreiro que Te adora Leandro de Judá Razão da nossa fé Fonte de louvor Escrito de um guerreiro que Te adora Pois nossas vidas são Para Te adorar Nossos lados são Para proclamar Que Tu és o Rei dos meus O motivo de nossa adoração Com nossas vidas Queremos Te exaltar E aos Seus pés Vamos declarar Que Tu és o Rei dos meus Coroado Coroa Coroa Igreja Coroa E aos Seus pés Coroa E aos Seus pés Coroa O escudo de um guerreiro que te adora Todas nossas vidas são Para te adorar Nossos lados são para proclamar E tu és o rei dos meus O motivo da nossa adoração Nossas vidas Queremos se exaltar Que aos teus pés vamos declarar Que tu és o rei dos meus Coró do Porto A Igreja Coró do Porto A Igreja